Abertura Seja bem-vindo à Feira das Traquitanas. Aqui pode encontrar um pouco de tudo e se calhar a baixo preço. Um evento que se realiza no Relvão, em Ponta Delgada, no primeiro domingo de cada mês, com a organização da Junta de Fregosia de São Pedro. Vamos dar uma espreitadela nas barracas ou locais de venda. Se bem se lembra, o escudo é nostálgico, recorda-se do escudo, das notas de 20 e 100 escudos, que tanto jeito davam, que tanto valiam. Aqui estamos a mostrar de 20 e 100 escudos. Lá vai o tempo. Mesmo ao lado dos pratos de loisa pintados à mão, encontramos um exemplar do livro Histórias de Portugal, do saudoso José Hermano Saraiva. E nada melhor que esta Feira, este evento, estar bem guardada, bem vigiada. Pois é, não vá o diabo de selas. O Bobby está sempre atento. Ora veja, o chamado Cão de Loisa. Outra nostalgia e quem não se recorda das famosas cassetes que nós usávamos no nosso automóvel, em nossas casas, recorda-se na música de Nel Monteiro, de Tony Carreira. Aqui está. A vendedora, Claudina, está pela primeira vez na Feira. Sou a primeira vez aqui na Feira dos Traquitones, soube desse evento através de um amigo meu e gostei de participar para ter essa experiência. Tenho aqui na nossa bancada vários produtos, alguns de marcas já está boas e a preços acessíveis. Outros poderes que temos são os festitos, que são muito bons para os bailes aqui do Coliseu, que é a tradicional cá da ilha. E pronto, eu acho que é uma experiência muito interessante, é uma boa iniciativa aqui da freguesia de São Pedro. E estou a gostar da experiência, é a minha primeira vez cá e espero que devo ir mais vezes. Cato, flores, herdas aromáticas, também não faltam. Vai oscilando, mas vale a pena a Feira das Traquitanas. Márcio Moreira está cá há seis meses e apostou nas compotas. Estou cá há seis meses e investimos no ramo de compotas e doces caseiras e as coisas estão indo de venta e polpa, derivado do nosso esforço, do nosso trabalho. Anabella Mel e Antero estão na Feira há cerca de um ano e meio e não têm muitas razões de queixa. Já faço aqui Feira há um ano e meio, praticamente, não posso queixar em relação aos montantes que faço, porque são razoáveis, faço pessoas a ficarem felizes com coisas que por vezes até dá jeito, e que a mim não me dá jeito, claro, e à família. Já estou aqui há um ano e meio na Feira, há caminho de dez anos, em que, na qual, nos dias de hoje, sinto uma grande diferença, é tendo que a nossa gente vê com muito mais quantidade, é tendo que também há a crise que há, as pessoas têm coisas em casa, e é uma maneira de realizar algum dinheiro extra. Portanto, a mim, estou aqui com essas coisas, como o senhor está a ver, a minha esposa está aqui com o seu potinho e, enfim, vai-se fazendo algo, sempre agindo à vida, e é coisa que me está um bocadinho difícil. Agora, quanto à Feira em si, há com o senhor, já está completamente cheio, porque as pessoas, enquanto há dois anos, gera poucas anos, sou uma minoria, agora é que me vê até o fim, até o fim. Também há os cestos de Vime, os peões, quem não se lembra dos peões, quem não se lembra dos jogos populares, os livros infantis, abram alas ao Nodi, aqui vem o Nodi, acessórios de automóvel, também há salvas de prata, faqueiros e o crucifixo. Vamos lá limpar o telefone para ficar com boa impressão. Teclados para computador, algum material informático, muita roupa, roupa, roupa e mais roupa, camisas e gravatas à sua espera. Pegas para o forno, que dá jeito lá em casa, quem gosta de cozinhar. Muitos sapatos para todos os gostos, não esquecendo os jogos para criança. E até CDs de música, nós encontramos música dos anos 90, na Feira das Traquitanas. Relativamente ao mês de janeiro, Maria de Deus tem uma opinião negativa. Estivem a vir aqui à feira, porque não serve ao meu filho e vende. Está fraquinho agora em janeiro. Mas também, janeiro é sempre o mês fraco. Tem vendido bem hoje a roupa de criança. Calças de fato de treino, sué de shirts, e isso está a sair muito bem. O resto, lá-se. Há mesmo de tudo um pouco na Feira das Traquitanas. Não pode faltar nada, mas mesmo nada. E até as velas decorativas, o Menino Jesus e as capas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Feira das Traquitanas realiza-se no Real Vão, em Ponta Delgada, no primeiro domingo de cada mês. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri